Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje é a Pomba Gira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa entidade maravilhosa desmistificar muitas lendas, muitos conceitos errados sobre a Pomba Gira e também responder as perguntas que o pessoal deixou nos comentários, nos enviou no WhatsApp, porque tem muita pergunta a respeito da Pomba Gira. E também, no final, uma técnica muito legal para você descobrir o nome da sua Pomba Gira. Fiquem com a gente, depois da vinheta! Estamos de volta! E a primeira pergunta que deixaram aqui para a gente, já vou responder para vocês. Todo mundo tem uma Pomba Gira? Será que todo mundo tem? Não sabemos! Pode ser que sim, pode ser que não. Todo mundo tem seus protetores. Aqui no Brasil, tem uma grande tendência para as pessoas terem Pomba Giras. Assim como o resto do mundo, isso vai depender da afinidade da pessoa. A gente atrai as entidades pela afinidade que a gente tem com elas e pela ancestralidade espiritual. Mas se você não tem e gostaria de ter, você também pode atrair uma para trabalhar com você, para te proteger, enfim, para ser sua protetora. A Pomba Gira, ela representa o arquétipo da mulher forte, da mulher determinada, né? E traz esse tipo de benefício, esse tipo de energia para as pessoas. Porque não é só as mulheres, os homens também. Muitas vezes nós estamos embotados, não sabemos muito bem o que fazer, e ela vem com aquela alegria, com aquele sorriso, e dá sempre aquela mensagem forte de esperança e fala, eu vou te ajudar. E isso faz um bem danado, né? É uma entidade muito alegre, sempre alegre os ambientes, tá? Então, eu diria para vocês que quem vai numa sessão de Pomba Gira, não esquece jamais. A Pomba Gira está sempre dando gargalhada, dizia que é para afastar os maus espíritos. Uma vez eu estava muito, muito deprimida, muito triste e tive um sonho com a Pomba Gira. Vou contar rapidinho para vocês. Ela estava do lado de fora do cemitério, dando gargalhada, dando gargalhada. Aí ela disse para mim, você está viva. Sorria, viva. Porque depois que você passar para o lado de lá, aí é tudo diferente. Você está vivo, dê valor na sua vida. Eu achei isso uma mensagem muito bacana. E que eu estava precisando. Porque, assim, às vezes a gente fica meia jururu, meia para baixo. Mas não tem um motivo. A gente está viva. A gente tem uma vida. A gente tem saúde. A gente tem tudo para mudar. É só ter atitude. Com certeza. Mas vamos começar falando agora sobre as sete linhas a que pertence às Pomba Giras e às energias que envolvem elas. Vamos, mas antes eu quero mandar um beijão para o pessoal lá de Portugal, porque a gente está com bastante telespectadores de Portugal. O pessoal está mandando bastante abraços para a gente de Portugal. Então, abração para Portugal da Bruxa. E um super, super beijo para as portuguesas e portugueses. Um abração, pessoal. Muito bem. Também deixa eu responder uma pergunta que eu acho muito importante e, assim, preconceituosa. E a gente tem que quebrar esse tabu, essa coisa de preconceito, né? Então, uma pessoa escreveu assim para mim e disse Ah, uma pessoa pode ser homossexual por influência da Pomba Gira? Gente, pelo amor de Deus, por que a pessoa é homossexual? Porque ela nasceu homossexual. Ela nasceu diva. Não diga que ela nasceu bem. Caiu corpurina. Nasceu uma diva. Ela falou assim, você é o que eu quiser. Estou nem aí para o mundo. A pessoa, ela é o que ela é. Ela é assumida. Ela está de bem com a vida. E não tem nada de mais. Vamos parar com isso. A Pomba Gira não vai fazer ninguém se transformar em homossexual, porque a pessoa nasce. Ela é o que ela é. Muito pelo contrário. Eu acho que a Pomba Gira olhou e falou assim, Porque tem muitos homossexuais que recebem Pomba Gira. Falam assim, nossa, olha que diva, gostei. Fica esse corpão aí. Isso aí não tem nada. Vamos parar, gente. Vamos parar com o que você quer dizer. Uma bobagem, uma retroação no século XXI. Ficar pensando nessas coisas é uma bobagem. Qualquer pessoa pode ter Pomba Gira. Tanto homens quanto mulheres. E tantas mulheres também podem receber Exu. E isso não vai afetar em nada, nada na sua sexualidade. Não tem nada a ver. Bom, então vamos parar com isso aí. E vamos respeitar tantas pessoas, sejam homens, mulheres ou homossexuais. Não importa. Agora eu vou começar a falar para vocês, rapidamente, sobre as sete linhas. Essas sete linhas, elas representam as energias que envolvem as Pomba Giras. Ou seja, onde ela exerce um domínio, uma força, um poder. E onde ela tem os seus comandados. Então, a primeira que nós vamos falar é a encruzilhada. Porque a encruzilhada é um portal. É um portal de comunicação. Todas as entidades da encruzilhada são entidades poderosas. Porque envolve uma grande comunicação espiritual e um grande vórtice. Então, são guerreiros fortes, contumazes. E esse é o primeiro lance para se dar para o Exu Rei das sete linhas e a Pomba Gira Rainha das sete linhas. Comando absolutamente todas as energias e entidades que envolvem as encruzilhadas. Então, principalmente, como eles são uma entidade muito forte para demandas, você pode utilizar. O que mais você pode lembrar das encruzilhadas? As encruzilhadas, quando se diz sete encruzilhadas, na verdade, ela está falando sobre sete pontos, né? Sete coisas relacionadas com a nossa vida. Que poderia ser amor, família, sucesso, dinheiro. Então, quer dizer que ela está comandando esses fatores da nossa vida. Então, elas podem ser usadas nas coisas materiais. As encruzilhadas estão relacionadas com o elemento terra, com as coisas materiais. Então, essas entidades são muito boas para isso. Inclusive, também, para demandas, guerra com inimigos, elas são muito boas. Agora, uma outra coisa que é importante, se quebrar esse paradigma, porque eu vou falar de um outro reino das Pombas Giras, que é o reino das Liras. Mas a Lira, para quem sabe, veja bem, nós estamos falando de dinheiro. Estamos falando dessa, onde rola muito dinheiro e tudo mais. E antigamente, não era incomum, os cabarés, salões de jogos, cassinos e tudo mais, envolvia esse reino, porque o dinheiro está relacionado com vários tipos de energia. E as Pombas Giras, as Pombas Giras ligadas ao reino das Liras, elas estão intimamente ligadas com a parte financeira. Então, quem tem uma Pombas Gira do reino das Liras, está bem arrumado, porque ela vai te ajudar muito na parte financeira. Essa parte, assim, de falar de cabaré, né? Então, não fazia Pombas Gira prostituta. Não, nem sempre. Mas também está relacionado com isso que ele disse, de dinheiro. Porque, antigamente, até hoje, né? Esses encontros de grandes homens de poder, de riqueza, eram nesses lugares mesmo. Em lugares, casas noturnas, essas coisas. E essas mulheres influenciavam muito. E a gente tem muitos casos na história da humanidade de mulheres que influenciaram e que mandaram, comandaram grandes reis, generais, até mesmo o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, Dom Pedro I, tem muitas histórias, muitas histórias comprovadas, né? Do poder que tinham essas mulheres, tá? Então, isso aí não quer dizer absolutamente nada e nem tem caráter depreciativo. Outro reino muito legal, que a Gisele vai falar intimamente, porque é uma Pomba Gira xamânica. Reino das matas do Exu Pantera Negra e da Pomba Gira Pantera Negra. Fala dessa Pomba Gira um pouco. Essa Pomba Gira Pantera Negra é uma Pomba Gira muito especial, muito rara também. E o poder dela, ela era uma bruxa, né? Uma bruxa guerreira, né? Africana. Então, tem muito poder também. São entidades que dominam as matas, dominam os animais. As ervas, as plantas, não conhecem muito, né? As ervas, as plantas. E eles foram conhecidos como os Panteras Negras, porque quando essas... Eles dominavam as panteras, mas quando elas morriam, eles vestiam, então, o manto, assim, com a pele das panteras. Eles eram uma tribo de guerreiros mesmo, muito fortes e que tem muito conhecimento das matas, das ervas de cura e tem muito poder também para realizar magia, né? Porque eles estão ligados com os espíritos da natureza. Agora, um detalhe muito importante, quando tem aquele ponto, a Pomba Gira é mulher de sete maridos e quem brincar com ela, a Pomba Gira é um perigo. Por quê? A mulher de sete maridos. Porque nessa sociedade da Pomba Gira e a Pantera Negra eram sociedades matrifocais, matriarcais. A rainha tinha direito a ter vários maridos, né? Por isso, os sete maridos surgiu-se dessa ideia, principalmente. Até porque ela tem o poder, é aquela que emana o poder. Então, ela manda sobre os homens e manda sobre tudo, na verdade, né? Então, esse é um detalhe bastante interessante da cultura antiga, né? Desses povos do reino do Congo, etc. Bom, agora vamos falar de outro reino, que é o reino da Calunga Pequena, do cemitério, o reino dos caveiras. E isto é um ponto muito importante, porque essas entidades mexem muito com a cabeça. Então, a questão positiva é a memória, ajuda você, pode ajudar você nos estudos, pode ajudar você a pensar, ter ideias, porque eles trabalham muito esse lado mental, tá? Então, se você estiver amparado com uma Pomba Gira da Calunga, saiba que ela entende muito bem aqui, ó, da cachola, e pode te ajudar bastante, né? Pra você ter boas ideias, intuições, principalmente, abrir o terceiro olho. E o que mais? Você lembra mais de alguma coisa? Elas também ajudam a pessoa a ser uma pessoa persuasiva, eloquente, né? Que as outras pessoas aceitam as ideias. Ela é uma pessoa convincente, que tem o poder da fala, né? Ela é muito vista como uma pessoa à frente do seu tempo. A outra linha é a linha das almas. E o pessoal fala, mas a linha das almas já não seria da Calunga Pequena? Não, pessoal, vou explicar por quê. Porque a linha das almas, as almas estão... Quando a gente fala assim, almas, na verdade, muitos seres, né, que desencarnaram, espíritos, estão aí perambulando à noite, ficam no limpo, porque não entendem a situação dele, não entendem que estão mortos, tá? Essas entidades que controlam as almas, as Pombas Giras das almas, elas realmente pegam essas entidades e põem pra trabalhar pra eles. Porque estão parados, melhor que estejam trabalhando, né? Então, eles comandam as almas, né? Exato. Ao invés de ficar hiperambulando e sugando as pessoas, quando passa a pessoa com desequilíbrio energético, não. Ela vem, ela coloca ordem na casa e o poder dela é grande. Todo mundo sabe do poder das almas, né? O poder dela é muito grande e ela consegue grandes conquistas pra vocês. Realmente, a coisa se estende aí num grau bastante forte quando se trata aí dessas Pombas Giras. e também na questão de limpeza espiritual. Quando você está com larvas astrais e tal, elas têm um poder muito grande sobre esses seres e conseguem limpar isso tudo muito facilmente. A outra linha é a linha da caluga grande, é a do mar, né? Então, são Pombas Giras ligadas ao mar. E o mar, além de tudo, né? Além de ser a grande mãe cósmica e tudo mais, né? É também um ponto de regeneração. Essas Pombas Giras ligadas à questão da água, elas ajudam muito nas questões de cura espiritual. As Pombas Giras estão relacionadas também com os quatro elementos. Então, elas têm poder de limpeza também. A água tem um poder extremo, né? Super grande. A gente pode, tanto ser contornar a água, ela pode contornar problemas, como ela pode derrubar tudo no que se manda, né? O poder da água é imenso. Então, elas estão ligadas com este poder e com as entidades das águas, o Andinas e outras entidades que estão nas águas. Essa outra linha é a dos cruzeiros, tá? Os cruzeiros são pontos de força. E vocês podem ver que muitos trabalhos espirituais, as entidades pedem para que se faça algum tipo de despacho em cruzeiros, tá? Porque são também, de uma certa maneira, ligadas a almas, a linha da caúra pequena e também, mas são o quê? Vórtices também, né? Então, um local apropriado para fazer um tipo de entrega, que às vezes é impossível se fazer dentro de um cemitério, por exemplo, se pode fazer num cruzeiro. Mas é um ponto de força. E por ser um ponto de força, onde se tem um vórtice, são pombagiras também muito poderosas, que podem ajudar muito você no seu dia a dia, principalmente nas questões também amorosas, elas funcionam extremamente bem. Aliás, todas elas, mas a do cruzeiro funciona muito bem. Elas são muito ágeis, né? Para te trazer o teu amor de volta, para equilibrar, harmonizar, enfim. Elas são 100%. Há pessoas que pensam que a pombagira é um demônio, né? Que ela vai destruir a vida de todo mundo, que ela só faz coisas más. E amarrações. Não tem nada a ver. A pombagira é uma grande protetora. Ela não ataca ninguém por acaso. Ela vai atacar alguém se você mexer com o seu protegido, se você mexer com ela ou te suspeitar. Se você não fizer nada, ela também não vai fazer nada para ninguém. E também, quando alguém manda fazer um trabalho. E esse negócio também de amarrações, a pombagira só faz amarrações. A pombagira, dependendo da linha que ela trabalha, ela pode fazer muitas coisas para ser protegida. Inclusive, abrir os seus caminhos no amor. E também, não é só magia, tudo é amarração, amarração. Você pode pedir um equilíbrio, pode pedir um amor sem estar amarrando. Pode fazer uma magia de amor sem estar amarrando. E ela protege os relacionamentos também. Ela protege os relacionamentos. Ela cura traumas. Muitas vezes, as pessoas podem ter sofrido na infância, relacionados com a sexualidade. Ela pode abrir caminhos no dinheiro. Ela pode pedir proteção. Ela pode ajudar no processo. Isso vai depender de cada pombagira, e do que você pede para ela. Agora, é mito que a pombagira é um demônio que vai sair destruindo a vida de todo mundo. Não é assim. Exatamente. Tem que se tirar isso da cabeça. São seres que têm um grande conhecimento. A gente tem aprendido por toda a nossa vida e aprendendo muito com essas entidades espirituais. A pombagira é uma pessoa que já foi encarnada, e agora ela não encarna mais, porque acabou o seu ciclo. Não dá para explicar isso aqui e agora, mas os alunos da IES sabem. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode vir estudar com a gente. Mas, enfim, essa pessoa já chegou num nível de evolução, mas não completa. Então, ela vem para ajudar através do corpo de outras pessoas. Assim, ela ajuda ela mesmo a evoluir e também as pessoas. Então, é por isso que a gente bate sempre na tecla. Não fique pedindo coisas ruins para as entidades. São pessoas que também estão em evolução. E, por outro lado, o que é bom nisso de ter esse contato com pessoas? São pessoas que já estiveram encarnadas e têm muita experiência. E também nos entendem, porque já estiveram e sabem dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Não vão nos julgar. Por isso que muita gente gosta de pedir as coisas para as promogias, para as pessoas. Porque não tem esse julgamento que você tem que ser santo, perfeito, bonzinho, para merecer. Não, a gente é humano. Exatamente. Mas não é por isso também que a gente vai ficar pedindo maldades. Vamos pedir coisas para nos ajudar, para nos evoluir, para que possamos crescer e melhorar. Não tem nada de errado em você pedir para encontrar um amor ou para o seu amor ficar bem ou até mesmo para o seu amor voltar. Isso não tem nada de errado. Mas você já começar a querer dominar, ordenar que ele tem que voltar e ficar debaixo dos seus pés e todas aquelas coisas maldosas de fechar o caminho da pessoa. Isso é ruim. Isso não se pede. Não se deve pedir. Acima de tudo, a gente pede proteção para a promogira porque ela é a protetora que vai quebrar a demanda, que vai evitar que você sofra ataques astrares. Agora vamos então ensinar a técnica de descobrir o nome da promogira? Vamos. Então vamos lá. E agora nós vamos ensinar uma técnica para você começar a manter contato com a sua promogira, se é que você tem uma, ou então atrair uma para a sua proteção. Então você vai precisar de um baralho comum, desses baratinhos que a gente compra. Não precisa consagrar, não precisa nada. Mas de preferência que o verso dele tenha cartas vermelhas. Talvez você já tenha visto a sua promogira, você desconfie de quem é ela. Então aí você vai seguir a sua intuição porque se for do Cruzeiro ou das Almas, ela vai ser na segunda-feira. As outras você vai atrair na sexta-feira. Mas, de qualquer forma, pode fazer de para todas na sexta-feira que não vai ter problema. Mesmo se ela for das Almas, se você ainda tem dúvidas, então faça na sexta-feira. O baralho precisa ser novo. Não precisa ser consagrado, mas precisa ser novo. E vai ser usado só para isso, para você manter contato com ele. Bom, o baralho tem quatro naipes. E os quatro naipes, eles representam também os quatro elementos da natureza. Então, a copa representa a água, o pau representa o fogo, o ouro ele representa a terra, e a espada representa o ar. Certo? Só por aí você já vai ter uma dica por causa do seu próprio comportamento. Quando a gente tem uma entidade, muitas vezes ela vem pelo nosso comportamento porque ela tem uma similaridade de comportamento. se ela gosta do seu jeito, ela é daquele jeito, então é uma afinidade, né? Melhor dizendo. Mas, isso não quer dizer também que seu signo vai dizer qual que é a sua pombagira. Se o seu signo é de E, não precisa, não quer dizer que a sua pombagira é de E. Então, você vai ver pelo seu comportamento, pelo seu jeito, ou se você sente a presença dessa mulher perto de você, como que ela é, né? Geralmente, as pombagiras, por exemplo, da água, que são relacionadas com a água, elas são mais tranquilas, são mais, é, mulheres mais elegantes, mais quietas, mas, no entanto, elas são muito ciumentas e muito apegadas com as suas coisas, com a sua família, com as pessoas envolvidas. Elas ligam por ciúmes e por apego. Essa é uma característica da água. As pessoas que estão relacionadas com o fogo, né, elas são pessoas mais briguentas, treteiras, explosivas, mas é uma coisa momentânea, é aquele negócio que briga, explode ali na hora e não são de ficar levando isso muito adiante. Então, se a sua pombagira é do fogo, pode ser que essa seja uma característica que ela passe para você. Pessoas explosivas, né, ciumentas também, mais briguentas. Temperamentais. É, mais escandalosas, né? Essas são as pombagiras do fogo, as pessoas que estão mais regidas pelo fogo. As pessoas que estão regidas pela terra, elas são ambiciosas, são pessoas que gostam de dinheiro, de poder, que querem ter coisas caras, coisas demais, que gostam de mostrar esse luxo. Então, essa é uma dica para a pombagira da terra. A pombagira que está ligada com o ar são pessoas que estão ligadas mais com a força do pensamento. São pessoas muito inteligentes que captam e têm o dom da comunicação, de se fazer entender. Elas são pessoas muito comunicativas e, geralmente, moderninhas. Essas pessoas, muitas vezes, não estão muito ligadas com as coisas financeiras e têm uma aparência mais despojada, mas elas se destacam por essa simpatia e carisma que elas têm. Bom, agora vamos à oferenda para que a gente possa fazer a atração da pombagira. Nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com a pombagira, nós vamos fazer uma oferenda bem simples mesmo, só para atrair a pombagira, para que ela venha, para que você sinta e perceba mais a presença dela, que ela se sinta mais confortável em aparecer para você, que ela se sinta bem-vinda. Você não vai, provavelmente, descobrir no primeiro dia, mas em alguns dias acontece também no primeiro dia. Então, você monta ali um pequeno altar, uma toalhinha vermelha, coloca ali um champanhe, uma taça, abre o champanhe, se tiver uma taça vermelha, melhor. Coloca também uma maçã cortada em quatro partes com mel, um cigarro em pé, oferece, e você vai colocar ali também o seu baralho e vai ficar alguns momentos ali mentalizando e pedindo para essa protetora que ela venha e que se manifeste para você. Não é incomum que, de repente, se ela se aproximar, você sinta que ela queira fazer uma incorporação. Mas se você está sozinho, você vai pedir a ela, não é o momento, ou, de repente, você não quer também trabalhar incorporado até que você vá em algum lugar para fazer o seu desenvolvimento. Então, você pede a ela, não venha, mas estabeleça o contato. Peça para ela dizer o nome dela. Geralmente, o nome, ele flui na sua cabeça ou, então, através de um sonho. Também pode acontecer. Como ele ficou nesse assunto de incorporação, um dos sintomas que você vai sentir que ela possa estar querendo se aproximar e incorporar é uma formigação no seu corpo, tontura, escurecimento da vista, formigamento nos órgãos sexuais também é normal porque elas irradiam pelo chakra sexual, vontade de dar gargalhadas, vontade de fumar, vontade de beber o champanhe que está ali. Então, você vai sentir essa energia gostosa. Quando a formagia está dando gargalhada, ela está limpando, ela está afastando todas as coisas ruins, os espíritos ruins também. Ela está protegendo. Então, faça sozinha, faça em paz e deixe fluir. Depois, se você já ficou ali um tempo irradiando, se você quiser acender um incenso bem doce ali de flores, de rosas, também você pode. Então, você vai pegar esse baralho e agora nós vamos descobrir a qual elemento ela pertence. Aí você vai pegar esse baralho e vai tirar esses coringas, essas coisas que não se usa e vai ficar com ele na mão, assim, continuando naquela energia de metalização. Aí você embaralha bastante até misturar bem as cartas. Aí você vai cortar em três montinhos, vai colocar três montinhos na sua frente. Desses três montinhos, você vai pegar sete cartas de cada um e vai embaralhar novamente. Aí você vai virar uma por uma. a primeira dama que aparecer, do naipe que aparecer, vai representar o elemento da sua pulmogia. Então, vamos lá. Se aparecer uma dama de ouros, quer dizer que a sua pulmogia é da terra. Quais são as pulmogias que podem ser da terra? Dá alguns exemplos. As pulmogias das encruzilhadas, a linha da encruzilhada. Os pulmogias também. Os pulmogias também, na cruzilhada. Das liras, então, a gente já tem alguma dica aí. Se vier uma pulmogia de espadas, ela é do ar. Qual que é a pulmogia do ar? A pulmogia trabalha no cemitério, na Calunga, principalmente. É, e se sair copas, ela é uma pulmogia da água. Então, vai vir o quê? As pulmogias trabalham na linha da... Também pode vir uma malandra, porque as malandras também trabalham nas águas do cais, né? Exatamente. Essas... Sete facadas, essas daí também são da água. E se vier paus, a dama de paus, então a sua pulmogia é do fogo, né? Então, aí vai vir uma pulmogia... Aí tem algumas variações, porque você tem elementos fogo na encruzilhada também, como você também tem elementos fogo nos cruzeiros. Então, são variações dentro das linhas, tá? Umas que trabalham com fogo, outras que trabalham com a terra. Mas isso não quer dizer que ela seja de alguma dessas linhas, quer dizer, a especialidade dela mais, o elemento, independente da linha, porque tem os quatro elementos em todas as linhas. Então, agora você já descobriu qual que é o elemento da sua pulmogia, então você vai presenteá-la com objetos que representam esses elementos. Então, se vem uma pulmogia do fogo, pode ser um objeto vermelho, pode ser uma vela vermelha que você vai dar pra ela. se ela veio do fogo, você acende uma vela vermelha, oferece e diga, me diga o seu nome, por favor, se manifeste, ela pode se manifestar na chama da vela ou pode se manifestar no seu sonho e dizer o nome dela. Se vier uma pulmogia da água, você coloca uma taça da água, pode colocar colchinhas do mar, coisas relacionadas com a água, né? que aí você vai presenteá-la e vai pedir do mesmo jeito que pediu pro fogo. Você pode, por exemplo, se você colocar uma colchinha na água, depois você pode tirar ela dali e colocar debaixo do seu travesseiro e pedir pra ela se manifestar em sonho e trazer pra você o nome dela. E também da terra, o que representa a terra? Pedras, por exemplo, cristais, aí você oferece, também pode colocar no beirado da sua cama, debaixo do seu travesseiro. Para o elemento ar, o que você pode usar são coisas que representam o ar. Muito comum é usar penas, né? Mas não vai ficar arrancando penas, não pega uma pena que você encontrar, ou então, os incensos, fumaça, né? Essas coisas são mais etéreas, representam o ar. Mas eu acho que a pena ela é um bom elemento pra representar o ar. Aí você faz da mesma forma. E ela vai trazer pra você o nome dela, vai irradiar no seu corpo. Pode ser que o nome vem na sua mente mesmo, o primeiro nome que vier na sua mente é o nome dela. E o conselho que eu dou, quando esse nome vier, procure estudar sobre essa entidade. Tem muita coisa, inclusive, de conhecer aquilo que a gente chama de ponto riscado. Ela vai ter um ponto riscado, o característico dela é sempre o mesmo, tá? E você pode até pegar uma pêndula vermelha, que é aquele giz, né? Que compra em casa de arquivos, de Umbanda, e riscar esse ponto no chão quando você quiser chamá-lo. ou também você pode fazer o assentamento dela. Isso aí você vai encontrar em muitos sites por aí na internet, a gente não vai se delongar aqui explicando, porque é muito complicado, são muitas pombaginas. Ou você pode procurar um lugar também para se desenvolver. Agora, tem outros meios também, vou dar uma outra dica que pode acontecer também se você não tiver medo também, porque é uma coisa mais evocatória que você pode se sentir um pouco assustada com a presença de você. Mas você vai nessas oferendas para a pombagina, lá, coloca as coisas que você quer oferecer para elas, champanhe, maçã, mel, mas nunca se esqueça da bebida, do cigarro, porque elas gostam muito de beber e de fumar. e se você puder, você dá presentes mais, batom, pulseira, anel, brinco, todas essas coisas que a gente já falou. E aí, você vai colocar também um pratinho, uma forma nessas quadradinhas de fazer bobo, com areia do mar, mas tem que ser areia do mar bem branquinha. Aí, você vai pedir para ela deixar o nome dela ali e você vai, então, fumar o cigarro, dar três praforadas para o alto, vai colocar do lado ali, vai tomar três golinhos daquele champanhe e vai soprar essa champanhe na sua boca, mas não cuspir, soprar, assim, fazer, saia um pouquinho sobre essa areia e peça que ela deixe ali o nome dela escrito. Pode ser que dentro de sete dias apareça o nome ou o ponto da pombagíria se formando ali naquela areia. É isso aí. Bem legal, né, gente? Gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like para os luxos, comentar e compartilhar. O seu comentário é muito importante para que a gente melhore o nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.